Olá! Olá! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Eu sou a Grace, da GM Artes e Manias. Então, gente, o meu canal é direcionado para os iniciantes na costura criativa. É claro que há sempre tempo de aprender e mesmo as pessoas que já têm uma experiência com costura vão ter sempre alguma coisa para aprender, porque a gente está sempre aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Assim como eu aqui, acabo aprendendo muito com vocês também. Se vocês gostarem do vídeo, se vocês se interessarem pela aula, o meu jeito de explicar, por favor, não deixe de clicar no curtir, porque é tão rapidinho, é só abaixar um pouquinho a tela, clica lá no curtir, vai me ajudar. Se vocês puderem também, eu agradeceria muito se vocês deixassem algum comentário. Eu sempre leio todos os comentários, respondo a todos os comentários, porque essa área de comentários é a área em que eu vou poder ter um contato maior com vocês, conhecer cada uma de vocês, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma sacola, uma sacola tipo eco bag, sabe? Ela pode ser feita assim, algodão cru, e pode ser feita em outro tipo de tecido, tricoline, isso aqui foi feito em sarja. Geralmente eu faço maior, tamanhos maiores. Essa daqui é um tamanho menor, porque ela já é uma encomenda. Essas bolsinhas são encomendas de uma escola. Foi uma encomenda feita através do incentivo à leitura, que são as bolsinhas que as crianças vão levar os livros para ler em casa, empréstimo de livro, vão levar nessas bolsinhas. Então, é um tamanho menor, tá? Mas, o que vocês vão aprender aqui é o jeito de fazer essa bolsa, né? E o tamanho vai depender muito do que vocês quiserem, né? Vocês vão colocar o tamanho em cima que vocês desejarem. Essa bolsa, ela serve até desse tamanhinho aqui como lembrancinha de aniversário, tá? Aniversário de 15 anos, para botar as lembrancinhas, um agrado que se dá às pessoas para levar os docinhos, né? As lembrancinhas das crianças. Se for, pode fazer um pet-a-plique do tema da festa, o nome da criança, a data, né? É um agradozinho que se faz. Pode vender para escolas, como foi o meu caso, que eu recebi essa grande encomenda de uma escola. Pode vender individualmente, porque ela fica muito bonitinha, olha. Com sarja, com tricoline, você fazer colorida, você pode fazer um pet-a-plique de uma coruja. Aqui, assim, pode botar botãozinho de pressão. E ela fica uma bolsinha para a pessoa, sei lá, ir no mercado, comprar alguma coisinha no mercado. Saí, para não precisar sair aquele bolsão, sair com uma bolsinha dessa. Olha que charmezinha. Ela é um charme. Ela serve também, vocês podem vender também, como organizador de armário, porque eu uso, eu tenho uma... Eu tenho dela um pouco maior, e eu coloco as pastas de documento dentro e boto penduradinho no cabide. Serve para guardar sapato, né? Então, essa é uma espécie de organizador também. E ela, gente, é super fácil de fazer, tá? Eu tenho certeza que, por mais iniciante na costura que vocês sejam, ela só usa a costura reta. Nós vamos utilizar uma técnica, que é a costura francesa, que a costura francesa, ela deixa assim, ó, o avesso da costura, fica a costura toda embutidinha, tá vendo? Fica muito bem acabada, olha. E isso nós vamos aprender agora. A própria... A própria... A própria... A alça fica embutidinha, tá vendo? Ela é toda bem acabadinha, é fácil de fazer, super rápido, não é molde, são medidas, tá? Eu vou direcionar agora a câmera pra cá, pra... Pra bancada, pra nós começarmos a trabalhar, tá? Eu tenho certeza que esse vai ser um primeiro passo, talvez seja um primeiro passo, pra você acrescentar a renda familiar de vocês. Porque com pedaços de tecido, vocês podem fazer essas bolsas, oferecer pra vizinhas, pra amigas, dar de presente, porque às vezes a gente dá de presente uma peça dessa, e através dessa peça que foi um presente, a pessoa vai aparecer outras encomendas, porque outras pessoas vão vendo, vão achando legal. Vocês podem ornamentar com botões, vocês podem ornamentar com retalhos de fitas, vocês podem usar a criatividade de vocês em cima, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar. Então, como eu falei, como eu disse, são só medidas. Vocês vão cortar, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, que é uma dica, eu sempre faço, quem conhece o canal, tá acompanhando já o canal, sabe que mesmo quando tem medidas, eu prefiro passar as medidas pra um papel mais grosso, e transformar essas medidas em moldes, porque na hora de cortar é muito mais prático. Por exemplo, eu recebi essa encomenda, são 30 bolsas que eu tenho que fazer, e 30 bolsas, essas 30 bolsas eu tenho que fazer em uma semana. Pra agilizar o corte, o que que eu fiz? Eu cortei as medidas, eu passei pra papel, um papel mais grosso, porque eu só coloco um tecido em cima do outro, vou, risco, e corto, aí já corto de 5 em 5, é muito mais prático, né? Então é o seguinte, pra fazer essa sacola, nós vamos precisar de um corte de tecido de 70 por 34, tá? Um corte de tecido de 70 por 34, é esse corte de tecido aqui, ele é o corpo da nossa sacola, tá? Nós vamos precisar de dois cortes de tecido de 34 por 9 centímetros, tá? Que é o que vai ser aquela lapelazinha de cima, que vai esconder o encaixe da alça, tá? Nós vamos precisar, e nós vamos precisar de dois, que é pra um lado e pro outro da bolsa, tá? desse tecido aqui, Nós vamos precisar de dois tecidos, também, dois retângulos, pra fazer a alça da bolsa, de 50 por 9 centímetros, tá? Nós vamos precisar pra fazer a nossa alça da bolsa, são duas alças. E é só, ah, e vamos precisar também, eu vou usar, né? uma cianinha, pra dar um, uma coisinha bonitinha aqui. Se vocês não quiserem usar cianinha, vocês podem usar um passa-fita, vocês podem usar uma fita, vocês podem usar um viés decorado, ou vocês simplesmente podem costurar e depois vim com botões, porque, eu, gente, eu coleciono botões. É assim, sempre quando tem uma roupa velha, que vou jogar no lixo, eu separo os botões dela todinho, boto num vidro. Às vezes, eu tô passando num brechó de roupa, tem roupas, é, das mais variadas, tipos, às vezes, cinco reais a peça. A peça não é interessante, mas tem os botões interessantes. Eu compro, eu compro, arranco os botões todos, jogo dentro desse vidro. Então, se, porque botão, botão é uma coisa que limpe, enriquece muito uma peça. Principalmente, botões antigos, diferente, formato diferente, tem botões quadrados, tem botões mais, é, rústico, tem botão encapado. Então, fazer essas bolsinhas e decorar, aqui, com botões de vários tamanhos, modelos e cores, é, fazer arranjos com botões, tudo isso, agrega valor à peça. fuchico, é, pete aplique, é, até uns cordãozinhos que tem, tipo cordão de padre, de frade, eu não sei o nome direito, fazer uns arabescos com ele. Então, você vai enriquecer a sua peça. É isso que vai dar o diferencial do seu trabalho, para o trabalho de uma outra artesã. É, é o que você, a individualidade que você vai dar ao seu trabalho. É isso que vai fazer com que, o seu cliente te procure e vai fazer com que a sua peça tenha um diferencial daquela peça que está lá exposta na loja, que tem 300 iguais. Entendeu? Vai dar o diferencial da sua peça. Tá? Então, vamos lá. Para fazer a nossa peça, a primeira coisa que nós vamos fazer é o que? Nós vamos fazer a nossa alça. Nós vamos fazer a nossa alça. Nós vamos utilizar o ferro. Vamos pegar o nosso tecido da alça. Nós vamos dobrar ao meio. Vincar direitinho ao meio. Vincou ao meio. Aí, depois vai ficar uma ponta, a gente puxa para o meio. Ó, está dando para ver? e a outra também para o meio. Tá? E vamos passar. O ferro, ele dá qualidade ao acabamento da sua peça. Tá, gente? E vocês devem estar observando que eu estou passando uma talba de carne, né? De curta carne. Mas, eu vou falar uma coisa para vocês. Ela é super prática. A madeira, ela absorve o calor e não queima o tecido. Tá? Então, é super prático de fazer. E bota assim, em cima da mesa, o tamanho ideal. Claro que eu comprei para isso, né? Está limpa, limpinha direitinho. E aí, a gente vai virar o meio. Tá vendo? Então, a gente vira, encosta no meio de cada um, depois vira o meio de novo. Dobra o meio de novo. Tá? Aí, o que vai acontecer? Nós vamos passar uma costura de um pé de... Não é um pé de máquina, não, tá, gente? Na beiradinha. Aqui, fechando essa parte, tá? Nela toda. E desse outro lado aqui. Nós vamos fazer isso nesses dois tecidos, tá? Feito isso, vai ficar assim, ó. A alcinha pronta, tá? A alcinha prontinha, passadinha, como é que ela fica bonitinha, fica firme, tá? Aí, depois, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a nossa lapelazinha, que é aquela abazinha que vai em cima. Nós vamos pegar um lado só dela do descumprido e nós vamos virar meio centímetro, tá? Meio centímetro e vamos vincar. Meio centímetrozinho só, tá, gente? Que isso aqui é o quê? Que vai auxiliar... Vai nos auxiliar depois no acabamento, tá? Pra evitar da gente, na hora, ficar dobrando. aí dobra cada um de um tamanho. Nós vamos fazer isso nas duas lapelazinhas, tá? Nas duas lapelas. Pronto. Aí nós preparamos a nossa peça. Aí o quê que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso corpo, o corpo da nossa sacola, no descumprido dele, nós vamos dobrar o meio. Ó. Deixa eu dobrar aqui direitinho. Nós vamos dobrar o meio. E vamos vincar. Agora eu posso desligar o ferro. Aí, ó, gente, tá vincadinho direitinho. Aqui, ó. Tá vincadinho. Nesse vinco aqui, o quê que eu vou fazer? Eu vou pegar minha régua, tá? E o quê que eu vou fazer com a minha régua? Eu vou pegar aqui desse... Do vinco do meio, tá vendo o vinco? Do vinco pra esquerda, eu vou marcar cinco centímetros e marcar. Do vinco pra direita, eu vou marcar mais cinco centímetros e vou marcar. Eu não sei se dá pra vocês verem. Espero que sim, ó. Aqui, ó. Um e... Cadê o outro? Tá aqui. Tá vendo? Do vinco pra lá, cinco centímetros, do vinco pra cá, mais cinco centímetros. Eu vou fazer isso nessa ponta aqui e nessa outra ponta aqui. Tá? Que essa é a marcação da colocação da nossa... é... nossa alça. Então, eu vou pegar a alça, a ponta da alça e vou encostar aqui, ó. Na marcação. Ela vai ficar pra fora da marcação. E vou alfinetar. Tá? aí, vou pegar a outra ponta da alça e vou botar aqui. Pronto. Tá? Ok? E a alça vai ficar desse jeito aqui. Ó. Tá vendo? A marcação tá aqui, ó. E eu vou encostar na marcação pra fora. Tá? Desse lado aqui, a mesma coisa. Então, elas vão ficar entre um e outro vai ter dez centímetros. Cinco de um lado e cinco do outro. Beleza? Isso eu vou fazer aqui e vou fazer nessa outra ponta aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma costura de proteção. Tá? Pra poder tirar esses dois alfinetes aqui, eu vou fazer uma costura na pontinha grudando essas duas alcinhas aqui. Eu vou lá fazer isso desse lado e do lado de baixo e vem pra gente continuar, ok? Eu já eu fui lá e passei uma costurazinha aqui na pontinha. Bem na pontinha, tá? De um lado e de outro. Só pra segurança mesmo. Poder tirar o alfinete. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela lapela. Lembra que lá no início eu fiz esse acabamento aqui, eu passei e vinquei, tá? Então, eu vou botar a lapela aqui. Tá aqui a alça. eu vou encaixar essa lapela frente com frente, tá? Frente com frente aqui, tá? E encaixar bem direitinho, tá, gente? Ó. A parte que eu virei, que eu dobrei, tá pro lado de baixo, tá? Vamos alfinetar. alfinetar bem direitinho aqui. Tendo cuidado de ver que os dois tecidos estão na mesma direção, tudo direitinho. aí nós vamos para a máquina e vamos passar uma costura de um, agora sim, de um pé de máquina, tá? Aqui até aqui. Com retrocesso no início e retrocesso no final. O retrocesso, gente, cada máquina tem a sua funcionabilidade. o retrocesso, toda máquina tem um botãozinho ou uma alavancazinha, aquelas mais antigas, que quando você toca ali, a máquina costura para trás. Então, o retrocesso que eu digo é o quê? Você vai começar a sua costura, você vai dar uns três pontinhos para frente, vai clicar ali no botãozinho, vai dar três pontinhos para trás e volta. Esse retrocesso é como quando nós estamos costurando a mão, nós não damos um nozinho na ponta da linha para que a linha não fuja do tecido. Aquele nozinho na ponta da linha é o retrocesso do início. E o retrocesso do final funciona como quando nós terminamos a nossa costura à mão e nós damos aquele nozinho para poder cortar a linha, são os arremates. Nós vamos fazer isso desse lado e desse outro lado aqui. E desse outro lado aqui. Esse outro lado aqui eu já costurei para mostrar a vocês. Deixa eu mostrar aqui a vez. Está vendo? A costura. Um pé de máquina reto, retrocesso no início e retrocesso no final. aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar, já está costurado, nós vamos cortar aqui que ó assim dá para vocês verem melhor como é que ficou sobrando porque o ideal é a gente botar assim a alcinha sobrando uns centímetros um centímetrozinho menos que um centímetro tá? Para ter a certeza que ela está sendo costurada. então agora nós vamos fazer o que? Nós vamos cortar esse excesso aqui, tá? Porque na hora de virar fica mais bonitinha a costura. Pronto. Feito isso o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma passada aqui ó esticou aqui tá? Nós vamos dar uma passada porque ao passar vai ser mais fácil na hora de virar pronto e nós vamos virar aqui ó ó tá vendo? Nós vamos puxar isso aqui essa lapelazinha nós vamos virar essa lapela para cá aí nós vamos ó fazer essa dobra aqui direitinha tá? Tudo é acabamento tá gente? Bem direitinho vamos utilizar o ferro passar direitinho tá vendo? Aí vai ficar assim ó tá vendo? Dobradinho direitinho calcinha pra cá aqui que nós vamos fazer nós vamos lá na máquina já tá passadinho você vê que tá bem direitinho você olha de um lado e do outro aí nós vamos alfinetar aqui tá? usar o alfinete direitinho pra peça não ficar torta e o que que nós vamos fazer? nós vamos pra máquina nós vamos passar uma costura aqui na pontinha tá? na pontinha segurando essa abinha aqui embaixo e nós vamos passar um pé de máquina aqui ó pra rebater não precisa ser um pé de máquina não um pouco menos que um pé de máquina pra rebater essa costura tá? então a gente vai fazer uma costura aqui outra aqui retrocesso no início retrocesso no final tá? eu vou fazer isso aqui e vou fazer esse outro lado aqui que nós não fizemos ainda tá? e já volto pra mostrar a vocês que aí vai faltar pouquinho a gente só vai precisar fechar a nossa peça e aí sim nós vamos começar com a técnica da costura francesa que é uma costura de acabamento com a costura toda embutida costurei a lapernazinha tá? fiz uma costura aqui ó tá vendo? e aproveitei e preguei logo a cianinha porque cianinha não tem mistério gente ó deixa eu virar pra vocês verem melhor tá vendo? aqui ó é só vocês costurarem aqui no meio costura reta eu recomendo que primeiro vocês passem uma costurazinha na lapela num tecido e depois venha costurando a cianinha pra ficar tudo certinho bonitinho então o que que nós temos agora? nós temos isso aqui ó tá? a bolsa aqui no de comprido né? o que que nós vamos fazer? nós vamos cortar agora nós vamos perfilar a peça por quê? porque dá pra vocês verem que tá sobrando tecidinho aqui sobrando tecidinho desse lado tá? e nós vamos cortar todo esse tecido que tá sobrando então deixa eu tirar isso aqui pra poder explicar direitinho a vocês geralmente agora o que que a gente vai fazer? a gente vai fechar a peça correto? nós vamos fechar a nossa peça a nossa bolsa geralmente o que que a gente faz? a gente normalmente a gente faz assim frente com frente frente com frente a gente passa uma costura aqui fechando e depois a gente desvira né? aí lá do outro lado vai ficar a costura assim bem acabadinha mas o avesso o nosso avesso ia ficar assim feio né? e se você não tem overlock uma ótima opção é a costura francesa a costura francesa é um acabamento diferente a costura francesa é uma espécie de costura embutida então o que que a gente faz? no método da costura francesa nós vamos botar assim ó a frente pra fora mesmo tá? nós vamos fechar a peça sem ela estar do avesso tá? primeira coisa a fazer vamos centralizar a alça tá? vamos botar a alça com a alça e alfinetar tá? porque a alça tem que ficar na mesma direção correto? pronto a alça com a alça tá certinho aqui do lado também nós vamos alfinetar ó tá? nós vamos botar o alfinete assim porque nós nós vamos costurar da dobra pra ponta tá gente? porque se a gente costurar da ponta pra dobra o que que vai acontecer? o tecido pode repuxar e dar diferença no final tá? alfinetamos um lado e vamos alfinetar o outro lado atentar também aqui ó costura com costura tá? porque tudo isso é capricho no acabamento tá gente? tudo isso é capricho no acabamento então o que que nós vamos nós vamos fazer nós vamos costurar a nossa peça assim ó tá? nós vamos passar uma costura ela tá de frente ela tá do lado correto ela não está no avesso então a peça está do lado correto né? e nós vamos passar uma costura aqui ó não é um pé de máquina não tá? uma costura de meio centímetro tá gente? aqui dessa parte que é a parte da dobra do tecido até aqui na beirada com retrocesso no início e no final a mesma coisa nós vamos fazer desse lado aqui por que que nós vamos começar aqui na dobra do tecido porque geralmente quando a gente costura a tendência do pezinho da máquina é empurrar né? a empurrar o tecido e se nós começarmos de lá pra cá pode dar diferença aqui no final né? e ficar torto ficar com prega então a gente começa da da dobra do tecido meio centímetrozinho vou fazer a costura de um lado e de outro tá? vou fazer isso e vou retornar pra mostrar a vocês já costurei aqui ó meio centímetrozinho tá? meio centímetrozinho ela tá toda costurada aí agora nós vamos virar o avesso pra fora tá? o avesso pra fora e esse é o detalhe da costura francesa entendeu? que agora nós vamos embutir essa costura que nós fizemos na frente prontinho o que que nós vamos fazer? nós vamos acertar essa costura aqui ó tá? acertar a costura direitinho e vamos começar a alfinetar daqui ó que agora nós vamos fazer a costura embutindo ela tá vendo? e agora sim nós vamos fazer um pé de máquina porque fazendo um pé de máquina o que que nós vamos estar fazendo? nós vamos estar escondendo essa costura aqui esse arremate aqui tá vendo? esse arremate aqui a gente vai estar escondendo aí quando nós virarmos ele não vai aparecer aqui do outro lado e isso é a base da costura francesa tá? a mesma coisa vamos fazer do outro lado ó da mesma forma que nós fizemos do outro lado nós vamos começar a nossa costura a partir a partir da dobra do tecido do fundo da bolsa pra beirada tá? porque assim não dá diferença na costura e agora nós vamos costurar com o pé de máquina retrocesso no início retrocesso no final tá? pra ficar bem acabadinha a nossa peça limpando todas as linhas tudo que ficou penduradinho pra peça ficar por dentro a peça também ficar limpinha tá? nós vamos passar uma costura aqui ok? de um lado e de outro e vai ficar por dentro vai ficar assim bem acabadinho e por fora sendo um pé de máquina vai esconder a costura que nós fizemos anteriormente tá? e isso é costura francesa que pode ser utilizada em fronha de travesseiro em almofadas em bonecas em toalha de mesa em qualquer tipo de costura se você não tem um oveló que você não tem uma costura decorativa não tem um zigue-zague pra fazer na ponta você pode usar o recurso da costura francesa ok? que a peça fica muito bem acabadinha fica bonitinha o acabamento dela limpinho por dentro fica uma coisa de profissional tá? então olha como é que a nossa peça vai ficar do avesso isso aqui é o avesso dela tá vendo? a costura francesa ela fica toda embutida olha que bonitinho esse aqui é o avesso da peça tá? todo direitinho todo bonitinho como tem que ser aí agora nós vamos virar pra ver como que a nossa peça está é só desvirar ela tá? aqui que grossinho uma gracinha gente é muito gostosa de fazer essa peça claro que depois nós vamos passar o ferro vai ficar toda direitinha mas olha como é que fica bonitinha olha o acabamento tá? então fazendo aquela costura o que que vai acontecer? ela vai esconder a costura que nós fizemos por fora tá? então a nossa peça já está pronta aqui as várias que eu fiz uma coleção de bolsa que eu tenho olha que lindas todas com um padrão idêntico de qualidade essa medida que eu dei a vocês vai ficar uma bolsa de deixa eu ver aqui 29,5 29,5 por 34 tá? uma bolsa de 29,5 por 34 de altura mas aí é só vocês aumentarem o tamanho tá? se vocês querem uma bolsa de 40 centímetros de altura de comprimento vocês vão cortar um tecido de 80 porque ele é aberto né? ele não tem esse fundo se vocês quiserem podem fazer a caixinha de leite embaixo só que é desnecessário ecobag é o tipo de sacola prática fácil não é uma bolsa é uma sacola tá? essa altura de 50 centímetros dá pra você carregar no braço no ombro tá? olha como é que fica bonitinho espero que vocês tenham gostado eu amei fazer estou amando fazer essas peças essa peça é super fácil como vocês viram rápida de fazer gasta pouquíssimo material pra essa escola que é uma escola municipal a professora não tem muitos recursos eu cobrei 8 reais cada sacola tá? porque tem a quantidade ela comprou 30 sacolas então eu vendia 8 reais mas ela você pode vender tranquilamente a 10 reais porque depende muito claro do tecido que você vai utilizar eu usei nessas daqui eu usei a sarja aqui perto de casa nós estamos em promoções pro dia das mães então a sarja tá tá 8 reais o metro essa outra que eu fiz ah não está aqui a a sacolinha que eu fiz que é de de algodão cru o algodão fica muito bonitinho também o algodão cru ele é mais barato aqui perto de casa o metro do algodão cru tá 6 reais em metro cada cada 2 metros dá pra fazer 10 sacolas desse tamanho aqui tá cada 2 metros dá pra fazer 10 sacolas aí vocês vão fazer a conta de acordo com o gasto de vocês cada lugar o tecido é um preço né então é isso gente espero que vocês tenham gostado eu amei fazer essa aula pra vocês estou amando todas as vezes que eu venho aqui compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho tá não deixem de compartilhar de curtir se inscrevam no meu canal cliquem lá no sininho pra vocês serem notificadas de qualquer novidade que tenha eu posto vídeos novos todas as terças às 10 horas da manhã eu ainda não falei um dia eu estou postando um vídeo tá e eu sempre procuro coisas que vão nos auxiliar na nossa costura eu sei que algumas tem ateliê outras não tem ateliê a minha como vocês podem ver aqui atrás é uma cozinha alheia porque eu faço na mesa da cozinha independente do local que a gente cria o nosso espírito empreendedor eu tenho certeza certeza que nós estamos querendo uma complementação de uma renda ajudar em casa muitas de nós sustenta uma casa então é sempre bom aprender coisas rápidas coisas que gastam pouco material e e que você vê que vai ter pedidos né e eu sempre dou sugestões de preço eu sempre procuro dar informação a vocês como eu consigo colocar no mercado essas minhas peças essas aqui por exemplo desse jeito em festas eu falo com pessoas que estão fazendo festa pessoas que que tem criança pequena que vai fazer um aninho é a gente tem que procurar hoje em dia a crise está muito grande mas graças a Deus a crise não pegou muito artesanato não eu noto que as pessoas que gostam de uma coisa diferenciada elas se predispõem a pagar né é claro que você vai colocar o preço de acordo com o local onde você mora com o tipo de cliente que você tem o poder aquisitivo da sua região tá essas daqui eu cobrei oito reais dá pra tirar um lucro não é um lucro muito grande mas como eu vou tô vendendo mas eu acabo ganhando na quantidade tá e tô fazendo um bem alguém também porque eu sei que não é fácil pra essas professoras de escola municipal que ganham pouco que ficam sem receber e elas querem fazer uma coisa de qualidade pros seus alunos essas sacolas aqui gente eu faço também muito pra mim em TNT porque as vezes uma pessoa por exemplo compra uma peça sua em vez de colocar num saco qualquer faz o TNT TNT 2 reais um metro e ele vem ele é infestável pra fazer várias você pode fazer várias sacolinhas de vários tamanhos que aí você dobra bonitinho bota um cheirinho e bota dentro da sua sacolinha de TNT e mesmo que você não tenha um que você não tenha uma etiqueta pra sua peça você pode fazer em papel e colocar no TNT então o nome do seu ateliê o nome da sua marca e o seu número do whatsapp então assim é um capricho é uma delicadeza que não custa nada você fazer e você na verdade não vai estar perdendo você vai estar ganhando acrescentando e é isso espero que vocês tenham gostado um beijo no coração de todas vocês deixem comentários eu leio todos eu respondo a todos se tiverem sugestões de peças que vocês queiram fazer queiram fazer junto comigo podem deixar as sugestões eu leio as meninas que já deixaram sugestões já está tudo anotadinho que eu vou fazer e vou agradecer e vou dar os créditos a quem sugeriu um grande beijo até a próxima terça se Deus quiser e ele há de permitir o que eu vou fazer uma mudança que eu fiz e eu vou fazer e eu vou fazer